O iPhone 11 chegou no menor valor que eu já vi até agora Você pode encontrar agora o iPhone 11 novo Por nada mais, nada menos que R$ 2.774 iPhone novo com um ano de garantia da Apple E se você quiser comprar o iPhone com mais memória, com 128GB Ele tá custando a bagatela, pessoal, de R$ 3.178 Imagina, R$ 3.178 no iPhone 11 com 128GB aparelho, galera Com garantia de um ano Você vai comprar ele, você vai poder utilizar ele tranquilamente por um ano Sem problema nenhum O iPhone 11 é um dispositivo que, primeiro, tem um display bacana de 6.1 polegadas Ele tem aqui na frente o leitor biométrico dele, no caso, é o Face ID Então eu tento desbloquear aqui, ó, ele não desbloqueia Na hora que eu mostro o meu rosto, ele desbloqueia rapidamente É um display IPS LCD de ótima qualidade, tá? Também tem um tamanho legal Não tem 60 Hz, mas isso daí é apenas um detalhe Realmente é um display super bacana Nós temos nas câmeras do iPhone 11 Um conjunto duplo na parte traseira, ambas de 12 megapixels Com modo noturno na sua câmera principal Câmera wide pra fazer fotos em ambientes bem abertos, tá? Você que vai pra praia ou qualquer coisa nesse sentido O aparelho consegue fazer 4K em todas as suas lentes E os resultados gerais de fotos dele são muito boas até hoje, tá? Até hoje ele manda muito bem E pra você que é produtor de conteúdo pra redes sociais O iPhone 11 ainda entrega um ótimo desempenho dentro do Instagram, galera Então pra você que quer fazer stories em altíssima qualidade É um aparelho que ainda manda muito bem Como vocês podem ver aqui, ó Um story feito em ambiente com pouca iluminação Tem fluidez demais Então por 3 mil e poucos reais Não tem nada melhor pra você que quer começar a produzir conteúdo Você quer começar a produzir conteúdo em alta qualidade Ou você só quer uma câmera muito boa, cara Por 3 mil e poucos reais O iPhone 11 é o melhor nesse quesito pra você com certeza E no caso do desempenho Ainda é um aparelho que conta com o Apple A13 Bionic Com 4GB de memória RAM No caso, como eu falei pra vocês, tem versões de 64GB, 128GB ou 256GB Pra você escolher Então vou deixar todos aqui na descrição Esse aparelho vai rodar tudo o que você quiser E tudo o que você imaginar com o pé nas costas Qualquer game, qualquer rede social Suave, tranquilo demais, meu parceiro Ele vai rodar suave ainda por uns bons anos, tá? Por pelo menos mais dois anos Ele ainda roda tudo tranquilamente Pode crer, pessoal? Então em termos de hardware, não tem o que falar Ele ainda tem o que há de melhor E ainda vai rodar rápido por muito tempo Só que tem uma questão, pessoal O iPhone 11 foi descontinuado lá no final de 2022 Então o iPhone 11 novo tá acabando Então se você quiser comprar ele novo, lacrado Ainda em 2023 Dá uma olhadinha aqui no link da descrição, certo? Talvez ele não esteja fazendo parte desse desconto do Prime Day Mas esse é o menor preço que eu já vi dele, ok? O software do iPhone 11 é o iOS 16. sei lá o quê E ele vai receber o iOS 17, tá? Vai receber o 17, vai receber o iOS 18 também Que vai sair ainda em 2024 Então ele vai ficar atualizado por muito tempo A bateria dele é uma bateria que dá sim Pra você chegar no final do dia Tem carregamento rápido aqui na parte de baixo Mas sim é uma bateria que dá pra você chegar no final do dia Tranquilamente, no geral, sim, pessoal O iPhone 11 é um aparelho que vale muito a pena De você comprar agora em 2023 Tá com desconto super legal aí no Prime Day E também tem um descontaço do Mercado Livre Vai estar tudo aqui na descrição É isso aí, muito obrigado e até a próxima E até a próxima Tchau.